Olá, empreendedores, tudo bem? Mais um tutorial aqui na Solução Incontável. É um prazer muito grande estar falando com vocês e poder ajudar vocês em tudo o que vocês precisam, principalmente o MEI e a microempresa, a pequena empresa do Brasil, que com certeza precisa de muita ajuda. Hoje eu vou falar para vocês as principais dúvidas de microempreendedor individual, algumas dúvidas frequentes e vou falar para vocês como usar o portal do microempreendedor individual, o portal do empreendedor.gov.br, para que vocês possam fazer vários serviços e onde estão esses serviços aqui no portal, para que vocês possam aprender. Então tem muita coisa interessante que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Primeiramente eu quero agradecer aí a audiência, pedir para você já deixar o teu like aqui, porque às vezes você assiste todo o vídeo e esquece. Então deixa teu like aqui, que esse like já ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E comenta aí também se gostou do vídeo, é muito bom para a gente poder. A gente não consegue responder todos os comentários, que são mais de mil vídeos disponibilizados aí na internet, no nosso canal. A gente não consegue realmente responder a todos, mas eu quero sempre continuar ajudando vocês, os empreendedores, que isso é um prazer muito grande que eu tenho. E com certeza a Soluzione também já ajuda empreendedores aqui em São Paulo. São centenas de empreendedores que contam com a nossa assessoria mensal. Se você precisar, você sabe também que pode contar conosco, é só entrar no nosso site, o soluzione.com.br, que lá a gente vai entrar em contato com você e te ajudar também em tudo que você precisar, tá bom? Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, olha, a gente tem aqui no portal duas coisas interessantes. O portal do Mica Empreendedora de Dora é muito bagunçado, era um portal gigante, que você não tinha informações nenhuma, e agora eles visualizaram que realmente a facilidade, né, do cliente, a acessibilidade é importante e deixou esse portal muito mais dinâmico. Vamos lá. Então, pessoal, se você quer se formalizar, por exemplo, você entra aqui, a gente tem vários serviços, então, aqui você sabe quem pode, né, o que é um MEI, quem pode fazer, e aí você tem algumas informações. Aqui você tem o que é ser um MEI, né, quais são os seus direitos e obrigações, soluções pra você que quer começar bem, ou seja, tem orientações que você pode fazer pelo apoio do Sebrae, pra que você possa fazer alguns treinamentos, alguns cursos, realmente, que vão ajudar você a ser um Mica Empreendedor de sucesso. Aqui você formaliza, então você entra aqui, formaliza-se, você pode aqui digitar as informações que eles vão pedir, CPF, data de nascimento, e depois você entra aqui pra você poder fazer o teu cadastro de Mica Empreendedor Individual. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá, vamos entrar nesse aqui primeiro, ó, o que é ser um MEI? Então, ó, se você já começou um negócio, ou já trabalha por conta própria, fatura até 81 mil no ano, você pode ser MEI, então você pode se formalizar. E aqui fala os dados que você precisa, se ele tem o CPF, data de nascimento, título de eleitor, ou recibo da declaração de imposto de renda, se você entregou nos últimos dois anos, eles também vão te pedir isso. No lugar do título, digitar os caracteres solicitados, preencher o formulário de dados. Eu já tenho um vídeo, um tutorial explicando você como é que você se formaliza aqui no canal, então você pode procurar aqui, já tem esse vídeo aí, tá bom? E aqui você consegue se formalizar. Vamos voltar aqui, no formalize-se. Então, aqui, ó, você tem várias, várias informações necessárias. Por exemplo, se você entrar aqui, você vai ver a atividade. Então, vamos supor que você é um cabeleireiro, você vem aqui e vai filtrar, ó. Aqui, ó. Cabeleireiro. Aí você sabe que tem essa atividade. Então, por exemplo, se você for um dentista, ó. Dentista. Não tem. Altair, mas por que que não tem dentista? Porque é uma atividade que não é permitida no meio. Então, aqui é o melhor lugar pra você começar consultando, pra ver, você pode, tanto, ver em ordem alfabética aqui, você pode tirar o filtro, ó, você pode tirar o filtro e vir buscando por ordem alfabética. Tá vendo? E aí você vai achar a atividade que você quer exercer. E aí você tem outras coisas aqui também, né, o que você saber antes de se tornar um MEI, o importante, os documentos, algumas regras que são importantes, por exemplo, verifique se você recebe algum benefício previdenciário, salário maternidade, auxílio doença, auxílio idoso, aposentadoria por invalidez, benefício de prestação continuada da assistência social, a formalização pode levar o cancelamento do benefício. Então, tem que ficar muito atento. O servidor público, veja se sua legislação permite ser MEI. Então, você que é funcionário público, precisa dar uma olhada na legislação, se você pode ser MEI ou não, tá? A legislação federal não permite você ser MEI, porque você não pode ser administrador de uma empresa, e o MEI seria você sendo administrador de uma empresa. Então, você não pode ser... Se você é titular ou sócio ou administrador de uma outra empresa, você também não pode ser MEI. Então, é importante você ter esses cuidados. Então, voltando aqui para o portal, aqui você vai se formalizar. Uma vez que você se formalizou, você tem aqui desse outro lado também todos os serviços que você pode fazer aqui direto no portal. Então, você pode atualizar seus dados e aí, olha que legal, alterar dados. Você vem aqui, ele vai pedir o teu CPF, o CNPJ. Eu vou até fazer um teste aqui só para mostrar para você como é que funciona se caso você quiser alterar seus dados aqui, tá? Ó, você vem aqui e vai digitar o CNPJ, o CPF da pessoa responsável, o código de acesso, que se você não gerou, você pode gerar, que é o código de acesso do Simples Nacional, ok? É muito fácil gerar direto aí no site. Você vai colocar o carácter, os caracteres aqui, ó. T... Eu não sei se aquilo é um L, mas acho que é L. L, E, D, J. Vamos ver. Show! Aqui você tem toda a atualização da tua inscrição, né, as informações. Aqui você tem o que você quer alterar. Aqui você pode alterar atividade, você pode alterar capital social, você pode alterar dados de celular, você pode alterar e-mail, você pode alterar nome e fantasia. Aqui você pode alterar qualquer coisa. Alterou? Ó, você tem todas as informações aqui. Alterou? É só continuar, fazer a declaração e continuar, porque aí ele já vai fazer a atualização cadastral automática. O que você tem que ver é o seguinte, se isso, dependendo da sua prefeitura, se isso está fazendo direto na prefeitura ou se você vai precisar levar essa atualização que você fez lá na prefeitura da tua cidade para poder fazer alguma alteração. Então você tem que consultar depois, dependendo dos dados que você alterar, se foram alterados também na prefeitura. Principalmente se você tiver outras atividades que aí tem que alterar código de serviço, então é importante você ficar atento em relação a isso, tudo bem? Então, ó, você vê que já pode fazer muita coisa aqui no portal, hein? Aqui também a gente tem dúvidas sobre formalização, sobre nota fiscal, previdência. Então, ó, você clica aqui, ó, quais os benefícios previdenciários do MEI? Aí ele vem falando para você quais são os benefícios previdenciários do MEI. Tá bom? Ó, tem aqui, ó, os benefícios. Por exemplo, o MEI pode contratar como empregado, cônjuge ou companheiro? Não. O MEI não pode contratar como cônjuge, o próprio cônjuge como empregado. Somente será admitida a filiação do cônjuge ou companheiro como empregado quando contratado por sociedade em nome coletivo em que participe de outro cônjuge ou companheiro como sócio, desde que comprovado efetivo e exercida atividade remunerada, nos termos tal, tal, tal da legislação. Então, você não pode contratar, você poderia contratar se fosse uma sociedade limitada, aí você não teria problema de contratação. Então, ó, pessoal, aqui é muito legal que você tem muitas dúvidas respondidas, né? Ó, o MEI pode receber seguro-desemprego? Sim, desde que não tenha oferido renda mensal igual ou superior a um salário mínimo no período do pagamento do benefício. Para mais informações, procure os postos de atendimento do Ministério do Trabalho. Então, é uma informação extremamente importante. Se você não teve renda, é MEI. Aqui, a legislação fala que você teria direito ao seguro-desemprego. Você vê que interessante. Então, pessoal, lembrando que eu entrei aqui em dúvidas frequentes. O objetivo de fazer esse vídeo é realmente mostrar para você que tudo que você precisa saber no MEI está por aqui. Ó, parcelamento do MEI, cancelamento da inscrição do MEI, o que é cancelamento e suspensão do MEI, aí ele vem explicando todos os detalhes. Ó, tá vendo? Depois do cancelamento, consiga emitir o CCMEI. Ó, o CCMEI será emitido com a condição de baixado, perdendo o seu efeito de alvará. Importante que agradecer que após o cancelamento, o MEI poderá transmitir as declarações e atraso. Então, você poderá, mesmo que você fizer o cancelamento, poderá transmitir as declarações e atraso. Gente, esse portal está muito bacana, o portal do Meio Empreendedor Individual. Tem muitas informações aqui. Eu espero ter ajudado vocês a perceberem que tudo o que vocês precisam. Então, você entra aqui em serviço, você tem tudo, ó. Você emite o seu comprovante do MEI, você fecha o teu MEI. Se você quiser crescer, você faz desenquadramento. Lembrando que o desenquadramento ainda tem um processo que você precisa fazer na junta comercial. É bom você procurar um contador para te ajudar. Contrate um empregado. Aqui fala das condições. Faça a sua declaração anual de faturamento. Então, você pode entrar aqui, ó, enviar a sua declaração. Relatório mensal de receitas. Ó, eu acabei de baixar aqui o relatório mensal de despesas. Desculpa, de receitas. Ó, é um controle que você vai fazer no próprio Word. Tem uma tabelinha aqui, ó. Vai abrir aqui o Word, só um minutinho. Deixa ele abrindo lá. E aí, pessoal, o que a gente tem que pensar? É pensar que tudo que você precisa está aqui. Entendeu? Você tem umas dicas, você pode usar muito. Isso aqui é nosso. Isso aqui é a gente que paga para isso aqui acontecer. Então, é importante que a gente fique bem atento. Quer ver, ó? Então, pessoal, aqui, ó, se você quiser baixar, é só baixar o relatório mensal de receita. Aí, você pode baixar, você pode colocar aqui. Enviar a declaração, se você quiser. Emitir seu comprovante. Atualizar seus dados. Enfim, você apagar a sua contribuição. Você tem tudo aqui no portal. Bem interessante, pessoal. Bem interessante mesmo. E tudo que você que é NIC, empreendedor individual, precisa saber está aqui. Tá? Então, ó, não esqueça. Dúvidas frequentes. Você vai receber muitas informações relevantes. Eu acho que vai ajudar você a esclarecer muitas dúvidas já. Se tiver mais algumas, a gente pode te ajudar também. Tá bom? Espero ter ajudado vocês em mais esse tutorial. Que o objetivo, realmente, é ajudar o NIC, empreendedor individual, a ter bastante sucesso. Porque vocês merecem esse sucesso. Tá bom? Vocês são dedicados, esforçados. Pessoas que estão buscando crescer. E precisa também do nosso apoio. Dos contadores. E nós estamos aqui para fazer isso. Dar todo o apoio necessário para vocês. Tá bom? Fica com Deus. Muito sucesso. Não deixa de se inscrever no canal. Ativar as notificações. Porque esse canal é para empreendedores. Tem muito conteúdo para empreendedor. Todos os dias, quase conteúdo. E você que gostou desse vídeo, compartilha nas suas redes, no WhatsApp, para todo mundo aí que precisa, que é um NIC, empreendedor individual, para poder ter acesso a essa informação também. Tá bom? Fica com Deus e muito sucesso. Tchau. Tchau.